Taca a música, ela tem que chutar, mano. Não ela não? É, se for ela, faz uma falta. Se for ela, faz uma falta. Boa! Posta aí do lado, dá uma rezinha. Pra não ver, pra não ver. Vai na frente. Mano, eu comprei uma com vocês, agora coloquei uma aqui na praça. Oi, Paola. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Queria te apresentar os meus amigos. Claro, claro. Esses são minha família. Ao meu lado esquerdo, pronto. Ao meu lado mais esquerdo, baiano. E ao meu lado direito, curti. Opa. Oi, gente. Prazer, Paola. Já pode tirar a música ali. Opa, Paola. Tudo bem, minha filha? Tudo bom, e você? E esse aqui é o Sidoka. Oi, Sidoka. Tudo bom? Então, Paola. Oi. Tu tem família alguma coisa na cidade? Tenho, tenho. Dois irmãos aí, não sei se vocês conhecem. O Gago, o Delby. O Gago... O que sai gritando? Aham, aham, aham. Meu Jesus. Que isso? É... Então, família. É isso que eu ia explicar pra vocês. Ela era a irmã do Gago. Tá porra! Que carro feio da desgraça. O que você pretende fazer com uma alinheta aqui da frente, mano? É isso que eu tô... Eu quero entender, mano. Que o bicho tá apegado. Ele vou pedir pra eu botar penhagem. Pra dar a Luísa. Uma conversão brega. O bicho chorou com sua porra. Falou que tava apaixonado por tudo. Tá ligado? Tem uma treta na porra da cidade em guerra. Conor e o Gago. Pra que lado você iria? Verdade. E aí? A treta entre os dois? Sim. Que lado você iria? Que lado você iria? Que lado você iria? Ele ia assumir a sua vida? Ou ele ia conseguir fazer com você? Nada de ficar em cima do muro, não. Não. O amor da minha vida, né? Porque o meu irmão tá se lascando pra mim, né? Agora tá o chefinho. Eu gostei. Só se mais perguntas. 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 Tá mais perto. Tá ligado? Você tá pretendendo conhecer outros caras. Porque vai ter rocheiro. O bicho tá me escutando. Ele tá me escutando. Ele tá me escutando. Mas ele tá me escutando. Sim. É. Hã? Deixa eu explicar pra vocês. Ai, meu Deus. Eu assim. Jesus. Eu trabalho lá na Bênis, né? Sou patroa lá. Patroa? Sim, sim. O tempo é corrido, né? Então, assim. Mal dá tempo pra, tipo, sair no on-date com um. Imagina com vários. Não tem a pretensão, não. De conhecer outras pessoas. De sair com vários. Entendeu? Você tem certeza que você tá fazendo a desse? Se eu fui botar uma câmera e uma escuta. E ele? É ele. Eu tava escutando aquela música. Onde estás? Tu sem mim? Encontrei um novo amor. Tá ligado? Oi? Ele tava cantando. Eu tava cantando, ó. Tá. Ele tava com a gente no carro, na meca do caralho. Ele falando. Porra. Cantando mesmo? Só pra ver se é esse nome é Paola, né? É isso mesmo. Paola, meu amor. Cadê você? Olhando pras estrelas. Que tava de noite. Foi mesmo. Ele abriu o teto solar do carro e ficou olhando assim, tá ligado? Chet, eu não lembro de nada disso. Música. Sim, exatamente. Uma dúvida minha. Ele sem um bigode assim ou com um bigode tipo o meu do Bayern aí? Uma barba. Um ano que eu vi de bigode, né? Mas acho que ficaria bom. Aí, ó. Pronto. Não, já não gostei dela. Por quê, Crunch? Não gostei dela. Sabe por quê, boy? Porque ela tem que gostar dele do jeito que ele é. Mas eu gosto. Ela tá querendo imutar coisa nele. Você viu, né? Não gosta da tua aparência, não. Não gosto. Eu nunca falei nada pra ele fazer isso. Como é que é? Não, calma aí. Uma coisa. Você conheceu ele antes ou depois da plástica? Ah, então gosta da pessoa dele. Gosto. Gosto pela cara antes. É amor verdadeiro. É, é amor verdadeiro. É ela. É você. Tá, pode deixar mais alguma pergunta? Tenho. Vai. Pretende casar e ter filhos? Sim, sim, sim. Negativo, Conor. Vamos embora, boy. Não! Negativo. Segundo, eu tenho mais uma duvidazinha. Eu tenho mais uma duvidazinha. Me diga dois motivos pra eu deixar o meu parceiro, o meu irmão do peito, ficar com você, boy. Porque, com todo respeito, eu sou um cara ciumento. Eu não vou querer ele andando com você. Você vai fazer palco firraia. Sou, boy. Sou, boy. Sou, boy. É, a galera é bem cimeta. É, e aí? Comecei da ideia. Me diga dois motivos, só nojenta. Dois motivos? Porque eu não vou enrolar ele. Sou uma opção transparente, verdadeira. E eu faço ele feliz o quanto ele me faz também. Caralho, caralho. Será? Mas... Não, não, não. Ei, não é ela? Não sinta forteza, boy. Não sinta forteza se colocar. Forteza? Duas qualidades e dois defeitos dele. Boa. Duas qualidades e dois defeitos. Defeitos espantados. Engraçado, ó. Qualidade. Ele é engraçado. E verdadeiro também. Ele fala assim em tudo, né? E qual que é os defeitos? Que dá na cabeça. Defeito. Ele é zero foco. E... Zero foco. Você? Não, em tudo, ó. Ah, você viajou, você viajou, 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 viajou. Não, você viajou. Viajou porque ele tá muito focado em que texto. Ele disse um negócio pra mim. Ele contou um texto. Ele tá lendo um que texto. Porque ele leu um livro, um livro ali pra mim. Já era um momento de um livro que ele tava lendo. Ele me falou que eu das palavras bonitas e tu falasse na frente dele. Ah, ele poderia falar pra mim, né? É porque talvez eu não sei. Ele não esteja um pouco pra contar pra vocês. Talvez você não tem tempo pra falar com ele. Talvez você não tem tempo pra falar com ele. Tenho, tenho. Ele? Ele? Tá prestando atenção. Ei, tá com a pantera! Tch! Tch! Você, com o patroa da base, tem tempo todo pra falar com ele então. Se ele fala assim... Preciso te ver agora, mas não precisa de gente. Você vai ter tempo pra falar com ele. É que dá pra organizar tudo, né? Dá pra alinhá-lo. Trabalho, a vida pessoal. Ele chegou aqui e... Nossa, mano, machuquei aqui. Precisa que você cuide de mim agora. É? Você iria? Sim, pra ajudar. Sem pensar duas vezes. Cuidar dele. Tá machucado? Não, não é? Tá tudo bem? Tá, tá machucado na barriga. São situações hipotéticas para teste, entendeu? Era o Liu? Salve Liu! Tá machucado na barriguinha. Na barriguinha? Na barriguinha dele. Oh! Perdão, perdão, perdão. Caralho! 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 Ah, porra! O cara chegou... Eu achei que tava me vomitando. Caralho! O cara ficou... Nossa! Tá, e aí família? O que vocês acharam do teste? Uma dúvida, eu paguei hoje 76 mil pra ajeitar no possível e lá naquela desgraça... Seu cozinho? Ah, pelo amor de Deus... Pera, pra consertar o quê? Não, pra consertar, né? Não, pra consertar, né? Caralho! Caralho! Botei o som da porra nele lá, meu irmão. Bancadão, agora a questão é o seguinte... Um paredão? Não! Não, botei o parê do meu carro com vocês, porque o trabalho de vocês é muito mal feito, por sinal, tá entendendo? Como mal feito? Total! Você não colocou uma cor? Botei, mas e a fumaça do meu carro que eu paguei? Foi um prejuízo, um prejuízo no bolso dele aqui, ó. Não foi no meu não, foi no bolso dele. Porque eu sou vagabundo... Hum... Não, mas tem que ver certinho essa fumaça, e a do meu funciona. Tem que ver se você colocou uma cor... Também, né? O cara não ia trabalhar mal com a chefe, né? Não, realmente. Caralho! Chega um cliente lá, tá tratando... Tá tratando igual? Desconta? Desconta? Não, eu acho que deve... Que graça, né? Que que é isso? Não, que coisa que o preço é tabelado já, entendeu? A prefeitura já... Não era pra falar desse ponto... Hã? Era pra falar... Relacionamento, eu, ela, só... Pra reclamar do trabalho dela... Ô, Paola, analisar a Paola. Oi! Que Paola! Que você faria? Não, não começa. O que você mudaria nele? Essa minha opinião é sua. Boa, boa graça. O que você mudaria nele? O que eu mudaria nele? É... Deixa eu pensar... Algo... Qualquer coisa. Físico? Mental? Qualquer coisa. Não, acho que eu não mudaria algo em relação a isso. Eu acho que eu mudaria, assim... Eu queria que... Tivesse um tempinho a mais pra gente se ver, talvez. Ai, que fofo! Calma... É ela! É ela! É ela! É ela! É ela! É ela, parça! É ela, parça! É ela! É ela! É ela! É ela! É ela! Foi eu! Foi eu! É ela! Foi eu! Foi eu! Foi eu! Eu escutei, eu escutei agora, eu escutei. Tá, essa aqui é minha família. Eu fiz, eu fiz. Eu queria te apresentar aí. Então você tem que fazer também, Paolo. Não, eu fiz não. Toma chiado, toma chiado aí pra vocês. Toma o quê? Chiado? Valeu, Pantera! Salve, Nil! Valeu, Pantera! Faça a Pantera pra ele. Faça a Pantera pra ele. Tudo feio vocês... Qual que é a barulha de uma zebra? A zebra é um cavalo. Puta que... Não sei fazer barulho de zebra, Paio. Não sei fazer barulho de zebra, Paio. Caralho, que porra é esse esse doco? É um cavalo da da selva. A zebra é um cavalo da célula, faz igual cavalo, porra. Tá ligado? Como que é? Fechou, tô bem aqui na barriga da garagem. Nossa! Maravilha! Ô mano, os cara devem parar pra trocar ideia com o nosso, devem achar que o nosso é meio louco. Acha? A gente tem certeza. Mas, Paolo, é isso. Essa é a minha família que eu queria te apresentar aí. A gente vai continuar fazendo os trabalhos aí. Tá bom. Mas a gente se encontra mais tarde, fechou? Você falou de trocar ideia? Você falou de trocar ideia com ele não, mano. Vou sair apaixonado daqui. Nossa, o cara é muito rico. Vem! 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 ... Tá apaixonado, tá apaixonado, não aguenta! Ai, ai! Ai, ai, que lindo! É, lasquei logo um beijaço. Tchau, beijo É, agora eu fico na praça, tchau gente Valeu esse doc, até mais Ou então se você quiser A gente pode colocar no porta-malas, você quer? Pode ser, né Então bora, vem cá, vem cá Mas você vai ficar trocando ideia com a gente No porta-malas? Caralho, olha quem é que 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 é isso Nem cá, não cola, bora Pula, um, dois, três Olha a inversão do caralho Ah, o chefe apertou minha coxa, vei A parede, toma muito Fora Ô, esse desgraça Ué, esse doc aqui De novo Aí, esse doc, você quer ficar trocando ideia com a gente тех de portar-malas? Isso é boceta Tô, tô, tô. Ei, cara. Ei. Ei. Deixa eu trocar a visão com vocês aí rapidão, meu favor. Não, com certeza. Não, com certeza. Fica aí. É com a gente, tem alguma coisa aí. Deixa eu falar aqui com vocês aqui, meu parceiro. Vai rolar uma fechinha quarta-feira. Olha que parou do meu lado aqui. Se você tá doido, eu acho quarta-feira a gente se pá não vai tá nem aí pra contar a história. Porra, pai. Mas vai tá um pagotrap, entendeu? Tá tudo claro que vai ter um... Pagotrap? Pagotrap? Isso aí, a gente vai botar um bitzinho de pagode e os caras vão rimar daquele jeitão, entendeu? E só de você comprar um ingresso, você concorre a 30 mil, meu parceiro? Mas quanto que é pra passar uma pergunta? Quatro mil apenas, pai. Eu vi, cara. Quatro mil. A pergunta que não quer calar aqui, minha mãe. Que porra foi essa? Fala pra mim, fala pra mim. Não quer me colocar na porta-malas também, não? Tô brincando. Tinha, tu fala o seu público, que é saco? Só se fomou. Chefinho, você não viu nada pra passar a passagem. Aí, Sinoco, o cara queria entrar com você aí dentro aí no... Tá tudo, tá perguntando bochinho. Tá um bagulho, ô, chefe. Fala aí. Não tô gostando da atitude do Riu, não. Tô muito curioso, viu? Por quê? Já tava na praça com a gente no pier também. Não tô gostando da atitude nem, não. Ele tava... Ah, ele tava no pier? Tava, tava, tava. Verdade, é assim, pra... Tava. Não tô gostando da atitude nem, não. Curioso morre cedo. Mas ele tava a pé de cara já, pra começar. Então, se ele estiver seguindo... Ah, não é. Calma, calma. Ah, tá caindo gasolina aqui atrás! Calma. Toma, porra. Mó cheiro... Mó cheiro de gasolina só assim no... Ah, no... Meu Deus! Mano, tem uma galinha ali na rua. Vamos pegar ela e jogar dentro de montar a mala com o Sidok? Não, tá? Vamos lá.